Boa noite a todos, autoridades presentes, amigos, todos os convidados aqui dos homenageados, autoridades militares, autoridades civis, senhores e senhoras, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Palácio Tiradentes, sede histórica do Poder Legislativo Fluminense. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalhas Tiradentes, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do deputado meu irmão, vereador da cidade de São Gonçalo e nosso colega na legislatura passada, deputado Jalmir Júnior. Gostaria de convidar a todos os homenageados para compor a mesa, a começar pelo proponente de todas as comendas aqui, o nobre vereador, meu colega, deputado estadual, Jalmir Júnior. Quero chamar para compor a mesa o meu amigo, meu irmão, com uma trajetória de vida pública e retocável, fez muito por esse Estado do Rio de Janeiro, a quem eu tenho orgulho aqui de assinar conjuntamente com o Jalmir Júnior e com o presidente Rodrigo Bacelar, meu amigo Antônio Carlos dos Santos, diretor financeiro e de relações com os investidores da CEDAI. Muito feliz também, muito propício. Eu vou já, daqui a mais um pouco, fazer a leitura breve da nominata dos presentes, de algum dos presentes, porque vejo aqui muitos amigos, mas muito me orgulho, deputado Jalmir Júnior, que a gente possa estar aqui hoje em conjunto com a entrega da medalha Tiradentes ao Antônio Carlos, mas que a gente possa também fazer a entrega a autoridades das polícias. Todos sabem que o meu mandato é muito vocacionado às forças de segurança desse Estado e, por mais que alguns parlamentares insistam na ideia de permanecerem ao lado da bandidagem, eu me filio àqueles, como o Jalmir Júnior, que prefere estar ao lado e homenagear os verdadeiros heróis desse Estado, que são as nossas polícias. Para tanto, quero chamar para compor a mesa conosco o doutor Leonardo Luiz Macharet, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, meu amigo, quero chamar o coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Ângelo Barbosa Castro, muito bem-vindo. Quero chamar o tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o tenente coronel brasiliano, para estar conosco. coronel brasiliano, e o major Lisânia Espinheiro de Resende, major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. coronel brasiliano, e representando os honrosos praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o primeiro sargento de Polícia Militar, sargento Paulo Jorge Desterro Dias Herero. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. ructional do Estado do Rio de Janeiro, maravilhoso, muito bem-vindo. ž O Filho e o Piranca as margens plácidas E o povo herói cobrado returante E o sol da liberdade e raios fúgidos Em todo o céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, grana, grana, sol e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Em tarde, eternamente, ver-se esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Farão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra Mais que a vida Deus de sonhos E nos campos tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada Toda a terra sobre o sol Brasil que amor é eterno Seja símbolo Olá, barulhos, tentas estrelado Vendigo o verde e ouro Dessa flâmula Mas no futuro E glória no passado Mas segues a justiça Calma forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor A própria morte terá dorada Entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol És mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Quero dar andamento aqui A nossa cerimônia Saudando a presença De alguns queridos amigos Que vieram homenagear Alguns amigos que vieram aqui Homenagear Começando inicialmente Por óbvio A família de todos os homenageados Que vejo aqui Muito bem-vindos Obrigado pela presença Quero registrar a presença E saudar Os deputados estaduais Aqui presentes Deputado, meu irmão Deputado Alan Lopes Saudar a presença Também do deputado Daniel Librelon Do deputado Rosenberg Reis Saudar a presença Do deputado Luiz Martins Saudar a presença Do meu querido amigo Deputado conosco Na última legislatura Prefeito da cidade de Macaé O Albert Rezende Saudar A presença do meu irmão Vereador da cidade do Rio de Janeiro Vereador Rogério Amorim Vereador Daniel Martins Aqui conosco Já que a gente está falando em vereador Saudar a presença também Do diretor-geral Da Assembleia Legislativa Nosso querido Rafael Thompson Saudar a presença Do vereador Presidente da Câmara Municipal Da cidade de Duque de Caxias Celso do Alba Registrar A ilustre presença Que muito nos honra Do doutor Marfan Vieira Subprocurador-geral de Justiça No Rio de Janeiro Do delegado Paul Bell Diretor-geral do Degaze Do senhor Marcos Simões Chefe de gabinete Da Casa Civil Representando O secretário de Estado Da Casa Civil O senhor Nicola Micione Ao senhor Ricardo Marinho Presidente do CEDAI Saúde Everton Medeiros Subsecretário de Logística Do Estado Do Rio de Janeiro Representando o secretário Adilson Faria O senhor Robson Maia Lima Superintendente da Funasa Ao Ari Gabriel Girô Presidente da CEDAI Saúde Adilson Cotrinha Sessor especial Da Casa Civil O senhor Agnaldo Balum Presidente Da CEDAI Que se encontra conosco Doutor Marcelo Lopes Ex-Procurador Geral Do Estado Do Rio de Janeiro Nossa PGE Ao Ilustres Advogados Colegas aqui presentes Doutor Márcio Doutor Rafael Kuma Doutor Mentor Ao Comissário de Polícia Márcio Garcia Ao meu querido Ex-secretário Do GSI Meu irmão Delegado Federal Muito bem-vindo Muito bom A tua presença Aqui conosco Ao Tenente Coronel Coordenador De Transporte Da Subsecretaria Militar Do GSI Tenente Coronel Canuto E também Ao Coronel Dantas Comandante Do CPA Que está aqui Conosco Também As demais Autoridades As demais Autoridades Civis Militares Ao Deputado Federal Presidente Do Podemos No Estado Do Rio de Janeiro Meu irmão Felipe Pereira Muito nos honra A presença Aqui E a todos Os amigos Que eu por equívoco Por uma gafe Não tenha aqui Visualizado Ou que não esteja Na nominata Sejam todos Muito bem-vindos Quero É Fazer Uso das palavras Da palavra Nesse momento O autor Das resoluções Um deputado Que foi um grande irmão Um grande companheiro Um parceiro leal Produtivo Muito fez pelo Estado Do Rio de Janeiro Um grande deputado Que marca O seu nome Nos anais Dessa casa Meu querido irmão Deputado Vereador Da cidade De São Gonçalo Jalmir Júnior Para falar Dos homenageados Fazer uso Da palavra A casa é sua Meu irmão Sempre uma honra Dividir Essa tribuna E dividir Essa presidência Contigo Boa noite Presidente Presidente Meu irmão Que tive a honra De conhecer Aqui nesta casa Deputado Rodrigo Amorim Boa noite A mesa A todos Os homenageados A todos Que eu tive A honra Mesmo Em um período Curto Como deputado Estadual O tempo Que estive aqui Ter oportunidade De homenagear Porque cada um Dentro Do seu Da sua profissão Com certeza São muito Importantes Foram e são Importantes Não só Em relação Ao combate Da criminalidade Mas Também Em relação A forma Que cada um Conduz Com humanidade O seu trabalho E suas atividades Queria agradecer A presença De todas As autoridades Presentes Aqui A cada deputado Na presença Do deputado Alan Lopes Eu gostaria De saudar Os demais deputados A presença Do vereador Rogério Amorim Gostaria de homenagear E também Mandar um grande abraço Saudar Todos os vereadores Não só Do município Do Rio Mas também Dos demais municípios Do estado Do Rio de Janeiro A todas As autoridades Presentes Estou um pouco Nervoso Rodrigo Estou retornando A esta casa Aqui Como todos sabem Eu sou vereador De dois mandatos Do município De São Gonçalo Queria agradecer A oportunidade Ao governador Cláudio Castro Eu não canso De agradecer ao Cláudio Eu sou muito grato Tom, professor Cláudio Você sabe disso Uma coisa Que eu sempre aprendi Na minha vida Não só Na vida política Mas especial Na minha vida Antes de entrar Na política É que gratidão Não prescreve Então sou muito grato Ao Cláudio Porque ele me deu A oportunidade De aprender Um pouco mais Sobre o processo Legislativo A gente Sou muito feliz Por ser vereador Sou muito grato A Deus Pela oportunidade Mas também Não posso deixar De agradecer Porque ele me deu Essa oportunidade Eu era o primeiro Suplente E o Léo Vieira Assume a secretaria Em 2021 A secretaria de trabalho E eu assumo No lugar do Léo Me licencio Como vereador Em São Gonçalo E assumo No lugar do Léo E tive uma missão De apenas 11 meses Tentar representar A cidade de São Gonçalo Tentar representar A cidade do Rio de Janeiro Então Obviamente Que o meu mandato Como deputado estadual Não se restringiu A entrega de medalhas Que obviamente Faz parte do processo Legislativo É importante A gente dar honra A quem honra A sociedade Mas também Fizemos vários projetos Projetos esses Que o próprio Deputado Rodrigo Amorim Absorveu também Em seu gabinete Após a minha saída Projetos de grande valia Para a sociedade Do Rio de Janeiro Retornei A Câmara Municipal Continuo trabalhando Como vereador Em São Gonçalo Desde já Rodrigo Não vou estender Minha fala Mas gostaria Desde já Também Colocar o nosso gabinete A disposição em São Gonçalo Porque a função Do parlamentar Não é só Obviamente Legislar Não é só Fiscalizar o executivo Mas acolher Todos aqueles Que de alguma forma Querem ajudar o próximo Então o meu gabinete Está à disposição De todos vocês O Rodrigo sempre brinca Ele diz que O gabinete dele É a extensão Do meu gabinete E eu digo a mesma coisa O meu gabinete É a extensão Do seu gabinete também Então me coloco Aqui à disposição A todos E queria mais uma vez Agradecer A todos Pelo carinho Já finalizando A minha fala Eu gostaria também De agradecer Em especial Ao presidente Rodrigo Bacelar Se não fosse Pelo Rodrigo Bacelar Esse momento Que também Não seria possível A partir do momento Que eu e o Rodrigo Amorim Estivemos No gabinete do Bacelar O Bacelar se prontificou De imediato Para fazermos Essa homenagem E uma frase Que eu sempre tenho escutado Acabei de escutar Aqui agora Não é Rodrigo Que uma vez deputado Para sempre deputado E isso me emociona muito Porque Eu não sei se todos sabem Eu perdi meu pai Em 2021 Meu pai era policial militar A RG do meu pai Era 3463 E meu pai Foi uma das pessoas Que mais me apoiou Na minha vida Talvez o que sempre acreditou O que mais acreditou Em mim Quando ninguém acreditava Quando tudo que eu fiz Fazendo na minha vida Todos os meus projetos As pessoas achavam Rodrigo Que eu era zebra Meu pai dizia Você é capaz Você vai conseguir Você vai vencer E eu lembro Meu pai já estava muito doente Meu pai morreu Em 30 de setembro De 2021 Mas Quando eu recebo a ligação Quando eu fico sabendo Que eu vou assumir O mandato de deputado estadual O meu pai Ele A gente anuncia isso No aniversário dele 19 de maio De 2021 E E 21 E eu falo pra ele Assim Pai Eu tenho um recado Pra te dar Eu vou Assumir o mandato estadual Eu nunca vi meu pai chorar Como ele chorava Naquele dia Sabe Chorava 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 E depois Ele veio conversar comigo Ele falou Filho Eu nunca te falei isso Mas eu Você sabe que eu trabalhei Que eu fui segurança De governadores Meu pai era do gabinete militar O nome dele é Jalmir Cabral também Eu sou Jalmir Cabral Júnior Meu pai não só trabalhou No gabinete militar Mas foi segurança Do Do Saudoso Doutor Marcelo Bustamante Meu pai ficou 8 anos Doutor Marcelo Bustamante Defensor geral do estado Foi o defensor público Que Revolucionou a defensoria pública Do estado do Rio de Janeiro Eu tenho muito orgulho De dizer isso E foi o cara que me incentivou A fazer direito A ser um professor de direito Que eu sou hoje Estou vereador Mas eu sou professor de direito E eu lembro que meu pai Falou Meu filho Vou te contar um segredo O meu sonho Foi ver você subindo Aquela tribuna Foi ver você assumindo Aquele mandato de deputado estadual Então assim Isso não tem Não tem preço Não tem preço Eu acho que eu nunca Não sei se eu nunca Conversei com você Sobre isso Então todas as vezes Que eu venho aqui Na alerja Não tem um dia Que eu não lembro do meu pai Porque mesmo na pandemia Meu pai Sempre me Apoiou Infelizmente Que ele estava muito doente Já ele não pôde estar presente Na minha posse Ele não pôde estar presente Mas ele sempre Me apoiava Né De Em todos os sentidos Eu estou muito emocionado Peço desculpas a vocês Mas é Quem se convive comigo Sabe da relação Que eu tinha com meu pai Então é isso Queria agradecer A oportunidade A todos vocês A todos aqueles Que me conhecem Sabem né Quem sou eu No dia a dia Queria agradecer Antônio Queria agradecer Você tá Antônio Pela sua amizade É A vida Às vezes A gente passa Por alguns momentos Tivemos algumas divergências Mas você sabe Que eu sempre tive Um carinho e respeito Por você E Pra mim tá sendo Uma honra Te homenagear aqui O Major Lisanias Que foi um cara Que eu conheci Através do Coronel Dantas Que até me chama De filho né E eu Também chamo ele de pai Porque é um cara Que eu aprendi A amar de verdade E Na época Nós nos conhecemos E eu falei Cara Eu tenho que te homenagear Coronel Ângelo Que na verdade Assim Eu tinha vontade De homenagear O Coronel Dantas Mas ele já tinha medalha Eu falei Poxa Coronel Dantas Se você me autoriza A homenagear O Coronel Ângelo Que é um cara Que eu tenho um carinho Também Ele falou O senhor era Subcomandante dele Então vamos Homenagear o Coronel Ângelo O Coronel Brasiliano É meu amigo Sei lá Dez anos Há mais de dez anos O cara que eu tenho Conheci o Coronel Brasiliano O treinente Coronel Brasiliano Era capitão Na Guarda Municipal De São Gonçalo Em 2012 Nós criamos um vínculo Eu não era vereador Ainda Nem pensava em ser vereador Nem pensava em ser candidato Eu era de um grupo político E a gente teve Essa oportunidade O Azeredo É um cara que É um sargento Da polícia militar Ele é um cara Que se dedica muito Ao trabalho dele Hoje ele está No hospital Da polícia militar Lá no HPM É tecnólogo Em radiologia Um cara que Por coincidência Trabalhou com o Coronel O Coronel Trabalhou com o Coronel O Ângelo Também Na Getan E depois Se estudou Decidiu Seguir a carreira Na área da saúde É um cara Como irmão Para mim também Que convive comigo Diariamente O doutor Leonardo Macharetti É um cara Que eu também Já me salvou Várias vezes Na faculdade Quando eu precisava De Que alguém Desse uma palestra Para mim Porque eu sou Responsável Lá da parte De palestras Com os alunos E quando eu não tinha Ninguém Ele queria cobrir Ou quando algum Palestrante faltava Então a gente criou Uma amizade Muito grande E eu sou muito grato Também irmão Pela sua vida Eu sou muito grato A Deus pela sua vida Pela sua família Você sempre me recebe Na sua casa Então eu sou muito grato Mesmo A Tenente Coronel Chegou agora aqui Eu esperava Achava que a senhora Não via Porque ela passou Recentemente Por um problema Muito pessoal Na vida dela Uma perda Muito significativa Com o irmão dela A Coronel Raquel Ela é Um ajudante de ordem Do Coronel Leandro Monteiro Que é o nosso Secretário de Defesa Civil Um cara que eu admiro Muito também E eu aprendi A ter um carinho Muito forte Porque era uma pessoa Que sempre me atendeu Com muito carinho Então eu precisava Homenagear alguém Do Corpo de Bombeiros E eu falei Essa pessoa tem que ser A Coronel Raquel Porque é uma pessoa dócil Uma pessoa que atende Todo mundo com humanidade Com carinho Com respeito E ela chegou aqui agora E eu realmente Achava que a senhora Não estaria aqui Pelo luto Que a senhora está vivendo Então independente De religião A senhora tem a certeza Que eu estou orando Pela vida da senhora Para que Deus continue Confortando o coração Da senhora E da sua família Não vou falar mais Não vou falar mais Porque professor Vereador fala muito Mas eu vou parar de falar E Rodrigo Sem palavras Para te agradecer Você sabe Que eu sou um cara Às vezes Um pouco imperativo Meu jeito E você realmente Minha mãe sempre fala Isso para você Quando ela te ver Minha mãe e minha irmã Que você Se você Talvez fosse do meu sangue Talvez nós não seríamos Não teríamos essa ligação Que nós temos E eu falo tranquilamente Que a nossa relação Foi de amor à primeira vista Quando a gente se conheceu O nosso gabinete Ficava no mesmo andar E vocês iam lá No meu gabinete Quando eu não estava colado Eles iam lá Pegavam meu chocolate Pegavam minhas coisas Que eu tinha lá O Rafael faz muito isso Que é o chefe de gabinete dele Então a gente criou Uma relação Ainda que em 10 meses Foi uma relação De irmandade Então eu queria te agradecer Irmão Por estar proporcionando Esse momento Tão emocionante Não só Na vida dos homenageados Mas na minha vida também Porque isso está sendo Muito importante Para mim estar aqui Então eu queria Desde já agradecer Agradecer a presença Da minha esposa Minha esposa não gosta Muito de política Mas ela Me acompanha em tudo Sempre me apoia É um direito dela A gente tem que respeitar Mas ela Já estou com a Tatiana Já há 20 anos A gente tem dois filhos Fruto do nosso casamento Tivemos divergências No nosso casamento Como qualquer um Mas graças a Deus Deus tem nos protegido Deus tem nos honrado E a gente tem dois filhos A Maria Clara e a Joaquim Queria agradecer A presença da minha esposa Também Tá Rodrigo E é isso É isso que eu quero dizer Agradecer a todo o cerimonial O carinho de todos aqui Presente A todos Sem exceção Tá bom Muito obrigado Estendi a minha fala Mas eu precisava Falar Abrir meu coração Enfim Muito obrigado Que Deus abençoe A vida de todos vocês Saudar a Tatiana aqui Muito bem-vinda Esposa do nosso Vereador Deputado Jalmir Júnior Quero chamar Para compor a mesa Conosco Presidente Coronel Do Corpo de Bombeiros Militar Do Estado do Rio de Janeiro Raquel Leite E iniciar com a senhora Coronel Iniciar com A senhora A entrega Das medalhas É chegado o momento Solene De entrega das medalhas A maior honraria Oferecida Nesse Estado As autoridades Aqueles que contribuíram Para o engrandecimento Do nosso Estado Então Deputado Jalmir Júnior Vou pedir licença A vossa excelência A gente passar a palavra Para uma breve Saudação Aqui aos homenageados Depois Vossa excelência Fazer a entrega Da medalha E fazer aqui Um bloco Das nossas autoridades Das polícias Do Corpo de Bombeiros Da Polícia Civil Da Polícia Militar Passar a palavra A tenente coronel Raquel Leite Para uma breve Saudação Boa noite a todos Boa noite Deputado Alta D. Morim Boa noite A todos os coronéis Presentes Boa noite A todos Boa noite Senhores Para mim Está sendo muito grato Estar aqui hoje Como Meu amigo Eterno deputado Jalmir Júnior Eu perdi Meu irmão Há 15 dias Num acidente Então Eu estou muito feliz De estar aqui Porque Essa publicação Saiu ano Passado E de repente No meio De toda aquela Turbulência Eu consegui Trazer minha mãe Fazer com que ela Dona Rosângela Bom Eu queria agradecer muito Muito obrigado Porque Isso Dá um levante Na gente Um reconhecimento Eu gostaria Eu gostaria de agradecer Também ao meu chefe Secretário Leandro Monteiro Que é Nossa Graças a ele Tudo isso está acontecendo Ele me convidou Para trabalhar com ele Eu sou muito grata E muito obrigada E eu dedico Essa medalha Ao meu irmão Ao Carlos Augusto Do Couto Júnior E Vamos seguir em frente Obrigada Coronel Tenha nossa solidariedade Parabéns pelas palavras Parabéns pela Honraria também Vou passar A palavra Ao próximo agraciado Meu amigo Delegado de Polícia Civil No estado do Rio de Janeiro Meu grande irmão Leonardo Luiz Marcheré Marcharete Seja muito bem-vindo Mais uma vez Se tornou um grande amigo Também Em seu nome Faço aqui Os cumprimentos A toda a Polícia Civil Honrada e gloriosa A Polícia Civil Do estado do Rio de Janeiro Parabéns pela sua carreira Pela sua trajetória Em todas as delegacias Que passou A gente compartilha Um pouco da sua vida Profissional E de bons serviços Prestados ao estado Do Rio de Janeiro E lhe passo A palavra nesse momento Para as considerações E agradecimentos Boa noite a todos Boa noite a todos os presentes Boa noite a todas as autoridades Que eu cumprimento Na pessoa Do presidente da mesa Deputado Rodrigo Amorim Estendo Peço que leve Ao deputado Presidente da casa Bacelar Nossos cumprimentos E queria realmente agradecer a todos Tantas autoridades aqui Para essa homenagem Quando a gente vê pessoas de tamanha importância Na sociedade Às vezes me perguntam até se Realmente sou Digno dessa homenagem Não teria como Não teria como E não teria A maior alegria na minha vida Entrar nessa casa Que tantas vezes eu passei na porta E nunca imaginei E o terceiro tripé do seu mandato Está representado Está representado aqui Da sociedade Toda essa confiança que Vossa excelência Com muita maestria Desenvolve aí seu segundo mandato E vou confessar que Como tijucano Era seu eleitor Antes de lhe conhecer Então agora Você tem mais responsabilidade ainda Obrigado a todos Um abraço Um bom boa noite Obrigado meu irmão Parabéns Salve a polícia civil Obrigado meu irmão Doutora Seja muito bem vinda também Os filhos E a família Aço para o nosso próximo Agraciado O coronel A polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Primeiro coronel Ângelo Seja muito bem vindo Passo a palavra Para vossa excelência Para as considerações E agradecimentos Seja muito bem vindo Coronel Ângelo Parabéns Pela maior comenda do estado Boa noite a todos Primeiramente gostaria De cumprimentar Nosso deputado Rodrigo Amorim Presidente da mesa Gostaria de cumprimentar Também Nosso Delegado de polícia civil Doutor Macharete Hoje trabalhando na 76DP Na cidade em que eu nasci Em que eu moro Niterói Obrigado pelos serviços prestados Agradeço A presença Do doutor Antônio Carlos Nosso nobre amigo Da polícia federal E gostaria de agradecer Também a presença Do meu comandante Imediato Amigo E irmão Coronel Dantas Representando aqui Toda a corporação Dessa polícia militar Bicentenária Que nós temos aqui No nosso estado E não podia deixar De te agradecer Deputado Jalmir Júnior Hoje vereador Da cidade de São Gonçalo Cidade pela qual Foi aqui A me abraçou Pela primeira vez Assim que eu me formei Então é um carinho especial Que eu tenho pelo senhor É gratificante Receber Essa Homenagem Através das mãos Do senhor Porque nossa amizade Nasceu através Do coronel Dantas Então é gratificante E receber essa maior Comenda da casa Através de suas mãos Nessa casa Legislativa É uma grande emoção Para minha pessoa Por quê? Porque Em 30 anos De serviço Eu sou da turma Do coronel Dantas Então nossa turma Está completando 30 anos agora No próximo janeiro Nós sempre Viemos aqui Na escadaria No dia 21 de abril No desfile Da polícia militar Então é gratificante No nosso Trigésimo aniversário Posso dizer assim De turma Está recebendo Essa homenagem De suas mãos Muito obrigado De todo o coração Obrigado deputado Muito obrigado Passo a palavra Ao próximo Agraciado O Tenente coronel Da polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Tenente coronel Brasiliano Seja muito bem-vindo A quem eu Passo a palavra Vossa excelência Boa noite a todos Gostaria de cumprimentar Vossa excelência Deputado Rodrigo Amorim Presidente Dessa sessão Meu amigo De longa data Excelentíssimo Deputado Jalmir Júnior Não tenho Palavras Para descrever O que eu sinto Ao receber Essa comenda De vossa excelência É uma amizade Nutrida Desde quando Não tinha Nem a esperança De ser comandante Estava na guarda Municipal De São Gonçalo Desenvolvendo um trabalho Lá E Naquele momento De forma Cotidiana Nos aproximamos E Desde sempre Nos apoiamos Então Fica aqui registrado Todo o meu carinho Fraterno Tenho no senhor Um irmão E Sei que a recíproca É verdadeira Cumprimentar Todos os ilustres Membros da mesa Que alguns Eu já trabalhei Coronel Ângelo Trabalhei quando fui Tenente no Getan Doutor Leonardo Macharé Trabalhei quando tive A oportunidade De estar Subcomandante Do 35º Batalhão Capitão Lisanias Quando estive com Coronel Dantas No Terceiro CPA E no CEPAM Sargento Azeredo Quando tive a oportunidade De estar no Getan Cumprimento também O doutor Antônio Carlos Faço aqui um registro Especial Ao meu comandante Direto também De quem tive a honra De ser subcomandante Por três unidades Coronel Dantas Cumprimentando Vossas Excelências E ilustríssimos amigos Torno por extensivo Cumprimento com a mesma Deferência A todos os presentes Nossas histórias São parecidas Até mesmo porque Estão interligadas Ao nosso deputado E agora Vereador Jalme Júnior Mas Na questão Da carreira Deputado Rodrigo Amorim Nós Policiais Militares Nós Não fomos escolhidos Pela Polícia Militar Nós escolhemos E Desde quando entramos Enxergamos que Não tinha Um outro caminho A ser trilhado Que não fosse esse E Todos os pactos Vêm sendo Sido honrados Com relação A proteção Na integralidade Da sociedade E Eu tenho Dois anos a menos Quase três a menos Que o Coronel Dantas E o Coronel Ângelo Mas Jamais Desmoreci E sempre entendi Que tinha que entregar Um produto de qualidade Para a sociedade Um serviço de segurança Pública De excelência Só que Jamais Contei com qualquer honraria Deputado Jalme Júnior Nunca Contei com isso O senhor sabe Até que eu me esquivo Um pouco disso De certa forma Me constrange Ser elogiado Ou agraciado Mas Em 27 anos De serviço Com muitos feitos Que não tem diferença De nenhum outro policial Ser policial Já é Algo revestido De Um certo heroísmo E A polícia civil Comunga Das mesmas problemáticas sociais Que nós Policiais militares E quando nós Enxergamos Que somos Consumidores Do bom E do mau Serviço Prestados E aí Em decorrência Disso Deputado Ainda assim Somos reconhecidos Nessa casa Isso muito me honra Acomenda Seja muito bem-vindo A quem eu passo a palavra Muito obrigado Muito obrigado presidente Boa noite a todos É muito gratificante Estar aqui E Eu gostaria de quebrar o protocolo Eu tenho um chefe aqui Que sempre fala Que a gente sempre quebra o protocolo Posso te dar um abraço Gostaria de agradecer Essa casa Desta forma Agradecendo O deputado Rodrigo Amorim Faço Minhas referências A todos Dessa mesa Em especial Agradeço Pela honraria Ao deputado Jalmir Júnior Meu amigo Agradeço Minha família e esposa Agradeço Aos amigos Que construímos Na caminhada Que estão aqui presentes Agradeço Agradeço Aos meus companheiros De trabalho E chefes presentes É gratificante Tê-los aqui É um reconhecimento Muito grande Para mim Chegar onde cheguei E ter um chefe No plenário Ouvindo a gente Ganhar Essa grande honraria Por fim Eu gostaria De deixar uma mensagem Para reflexão Faz parte Da minha vida Ela está na Bíblia Bíblia De Isaías Capítulo 43 Versículo 13 Um momento Em que o Senhor Fala ao profeta Isaías Ainda antes Que houvesse dia Eu sou E ninguém É que possa Fazer escapar Das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Obrigado a todos Tenham uma boa noite Jalmir Deputado Um abraço Fica com Deus Parabéns pelas palavras Pela citação Meu irmão Major Lisânia E o próximo agraciado É o primeiro sargento Da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Sargento Azeredo Parabéns pela comenda Muito bem-vindo A quem eu passo a palavra A Vossa Excelência Nesse momento Boa noite a todos Boa noite deputado É Queria começar A Agradecendo primeiramente A Deus Por ter me permitido Chegar até aqui Neste momento Em outubro agora Eu vou 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 Completar 24 anos De Polícia Militar É uma honra Estar aqui Representando aqui As praças Da Polícia Militar Diante de vários Comandantes Que eu já tive a honra De trabalhar e combater Lado a lado Hoje É Encontro-me Na No Hospital da Polícia Militar Depois de ter me formado Tecnólogo em Raluigiologia E Desde 2017 Venho acompanhando A trajetória do Deputado Vereador João Me Júnior O qual eu tenho como Como irmão Faço honra de Pertencer a sua equipe E esses Anos Que A gente vem trabalhando Junto Lado a lado Tanto na Você acompanhando Minha trajetória Na polícia E a sua trajetória Na política Na sua vida pessoal Então agradecer Essa honraria Para mim É Sem palavras Agradecer Aqui aproveitando A presença Da Da minha mãe Da minha madrinha Da minha namorada Do meu filho Desculpa Mas eu quero Dedicar essa medalha Ao meu primo 58071 Tenente Jarbas Reformado Que Numa operação Na cidade alta Veio a ser baleado E ficou entre a vida e a morte Mas hoje Ele está ali Sentado Ali Na graça de Deus Muito bom É por ele Que Cadê o tenente Eu decidi Entrar na polícia Ser militar Ele já era policial Depois que ele saiu Da aeronáutica E Eu tentei Entrar na aeronáutica Mas sobrei E assim Foi espelhando nele Que eu entrei Para a polícia militar E com muita honra Estou até hoje E a você Meu primo Que eu Dedico Tá Obrigado gente Parabéns Bem Como a festa É do deputado Jaume Júnior Eu vou convidar Os agraciados Para que Possam Para que possam Descer E receber A honraria Das mãos Do deputado Jaume Júnior Fazer uma fotografia Jaume Para Entregar a medalha Para os seus agraciados Fazer uma fotografia Aqui embaixo Parabéns A todos Parabéns Tenente Pelo trabalho O Rio de Janeiro Agradece seu trabalho Reconhece seu trabalho Parabéns Jaume Júnior Pelas homenagens Aqui Quero agradecer A Flávia Guiar Chefe de gabinete Do meu amigo Do meu irmão Deputado Dionísio Lins Ao Chefe de gabinete Da vice-governadoria Do estado Do Rio de Janeiro Maria Tereza Nunes Que está aqui Conosco também Representando Nosso vice-governador Tiago Pampolha E a todos Os demais Que foram chegando Aí Eu vim Observando Aqui de cima Rodrigo Castro Presente Conosco Bem-vindo Meu irmão Alan Lopes Também Alan vai fazer Usar a palavra Aplausos 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 Está bem acompanhado Doutor Leonardo Aplausos 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 Quero fazer Aqui a saudação A senhora Suzete Macharé Mãe Doutor Leonardo Luiz Macharé Ao pai Doutor Leonardo Sousa Eumir Macharé E A já citada Senhora Doutora Italiana Macharé Esposa Doutor Leonardo Macharé Quero Saudar A senhora Rosângela Aparecida Leite Mãe Como já citada Coronel Raquel Leite Tem a nossa solidariedade Nosso carinho também Parabéns pela filha A senhora André dos Santos Esposa Isso aqui eu vou falar O que eu vou falar Doutor Carlos Carina Barbosa De Resende Esposa Do Nosso homenageado Lisânias Pinheiro De Resende E Auristela Barbosa Sogra Do Lisânias Nosso homenageado Saudar também A senhora Célia Regina De Azeredo Mãe Do nosso querido Azeredo Homenageado Dessa noite Parabéns deputado Estado do Rio de Janeiro Parabéns pela maior Comenda do Estado Convido a todos que Retornem A mesa de cerimônias Parabéns pela Medalha Tiradentes Que estampam No peito Com muito orgulho A maior honraria Do Parlamento Fluminense Dando continuidade Dando continuidade A essa noite Festiva É chegada a hora Depois desse bloco De homenagem Às nossas polícias Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado Do Rio de Janeiro É chegada a hora De homenagear Esse irmão Querido Que foi objeto De uma homenagem Do deputado Jalmin Júnior Mas que Rapidamente Tanto eu Através do meu Mandato E do deputado Do nosso presidente Rodrigo Bacelar Corremos Junto com outros Tantos deputados Uma Honraria aprovada Por unanimidade Nesse parlamento Nós corremos Para homenagear Esse grande amigo Grande irmão E também Policial Federal Já que a noite É alusiva Às nossas forças De segurança Ao Policial Federal Ao comandante Do programa Segurança Presente Ao presidente Do DETRAN A assessor especial Do governador Do Estado Nosso querido Governador Cláudio Castro E não poderia Deixar de citar A grande e nobre missão Que executa agora À frente Da diretoria Da CEDAI Meu irmão Antônio Carlos A quem eu convido Para fazer uso Da tribuna Fazer uso Da palavra Na tribuna Seja muito bem-vindo Meu irmão A casa é sua Muito nos orgulha A tua presença Meu irmão Cadê o Jalmir Volta Jalmir Olá meu amigo Antônio Carlos Olá todos Meu irmão Antes de quebrar o protocolo Antes das tuas palavras Queria Passar uma mensagem De uma pessoa Muito importante Que não está no Brasil Nesse momento Mas que fez questão De deixar registrado Aqui o carinho Por você Então eu vou Pedir que o cerimonial Passe O carinho especial Do nosso querido Governador Cláudio Castro Que te deixou Uma saudação especial Por favor Olá meu amigo Antônio Carlos Olá todos Que estão presentes Aqui no dia de hoje Infelizmente Eu não posso estar Aqui na Assembleia Legislativa Para demonstrar Toda a minha gratidão E todo o meu apoio A esse amigo querido Que é o Antônio Carlos Antônio Só tenho a te agradecer Meu irmão Por toda a fidelidade Toda a amizade Por você estar emprestando O seu talento Para esse governo E sobretudo Na CEDAI Que é um dos órgãos Mais importantes Do nosso estado Um forte abraço A todos E que Deus possa continuar Te abençoando Na sua trajetória Parabéns Por essa medalha maravilhosa A palavra é sua Meu irmão A gente já começa Já desse jeito Já complicado Bom, boa noite a todos A todas É É um ciclo Que se encerra Aqui profissionalmente Com essa Com essa medalha Tão importante Do estado Do Rio de Janeiro Que é a medalha Tiradentes Eu sempre quis Receber essa medalha Sempre Apesar de estar Pouco tempo Na questão política Mas É uma honraria Fantástica Principalmente Diante da minha família Dos meus amigos Da minha neta E melhor que isso Quem me ofereceu Essa medalha Obrigado Vereador João Júnior Você que Iniciou Todo esse processo Mas Ele vai entender Isso Eu não poderia Desejar Nesse momento O recebimento Dessa medalha Desse cara Que hoje Preside a mesa Que é Rodrigo Amorim E ele sabe Muito bem disso Somos parceiros De política Somos parceiros De vida Amigos De família Mas O Rodrigo Tem uma história Especial Comigo E ele sabe disso E Hoje eu estou Muito emocionado De poder receber Essa honraria dele Um cara que eu conheço Só no olhar E que fez uma caminhada E tem uma posição firme Sempre teve Rodrigo Amorim Sempre foi isso Determinado Sabe o que quer E nunca mudou Com os amigos dele Mas Hoje é uma noite De agradecimento Agradeço A Deus Por ter saúde Por ter uma família linda Por ter trabalho Poder estar à frente De uma empresa À frente não Poder trabalhar Numa empresa Tão importante Para o nosso estado Poder ter ocupado Cargos importantes Dentro Do governo Do estado Do Rio de Janeiro Como foi o caso Do Detran Isso é uma honra Principalmente diante Do meu filho E o outro Que está assistindo Lá de Portugal Então Eu queria agradecer Muito a esse cara Esse cara Que está lá em cima Sempre olhando por mim Sempre me abençoando Que é Deus E seus mensageiros Acreditem ou não Um deles é São Judas Tadeu Então gente É Deputado Eu agradeço muito A você que preside a mesa A todos Parabenizo A todos vocês Policiais Colegas Colegas De luta Nessa Nesse estado Do Rio de Janeiro Que não é fácil Mas hoje Principalmente Na qualidade De diretor financeiro Eu tenho uma honra Muito grande Gente De trabalhar Numa equipe Fantástica Presidida Dirigida Pelo meu irmão Meu amigo Agnaldo Balum A qual faço Fiz questão Que ele sentasse Ao lado da minha família Minha esposa querida Que eu sou casado Há 35 anos Que é o meu Alicerce Minha netinha Laurinha Meu filho Felipe Minha neta Georgia Meu irmão de vida Ricardo Martino Minha irmã de vida Alessandra Guês Ter participado Dessa vida Gente Agradecer a Deus Pelos pais Que eu tive Pelos pais Que eu tive Dona Azumir E seu Antônio Que nesse momento Estão assistindo Tudo isso aqui Do lado de Deus Agradecer A minha equipe Aos diretores Humberto Meu parceiro Marquinho Daniel Okumura Doutora Daniela Está ao lado ali Do meu amigo Doutor Marfran Procurador de Justiça Alan Borges Uma equipe Fantástica Fantástica Gente E que Subedriblar Essa crise De hoje Que aconteceu Ontem No Guandu Com maestria Um problema Seríssimo Mas Com profissionalismo E grande gestão Balon Parabéns a você E a toda a equipe Daniel Você é o cara Tá Daniel Então gente Não vou me alongar mais Eu tinha feito um discurso Aqui gigante Pedi pra consertar Cheguei no caminho Joguei fora E eu falei Eu vou falar do coração Porque esse é o momento Do coração Esse é um momento único Agradeço Os parlamentares Que estão aqui Felipe Pereira Meu amigo Rogério Amorim Alain Deputado Alain Gente que veio de longe Autoridades que vieram de longe Como prefeito de Macaé Meu amigo Elbert Prefeito Elbert Meu parceiro William Chefe de gabinete dele Everton Representando a Dilson Da CEPLAG Marcelo Bertolucci Que está lá em Brasília Na STJ Sua esposa Carmen Tanta gente aqui Cotrim Marquinho Chefe de gabinete Do Nicola Do secretário Nicola Que eu agradeço muito Tereza Representando aí O vice-governador Tiago Pampolha Desembargador Fernando Meu irmão Meu amigo De tantos anos Que saiu lá do tribunal Vem prestigiar aqui Doutor Fernando Almeida Representando o poder Judiciário Desembargadora Luísa Que está ali escondidinha Meus irmãos de fé Da Barra da Tijuca Parentes Colegas de trabalho Gente eu só tenho a agradecer Outras palavras que vierem Não vão traduzir O que eu estou sentindo Nesse momento Todos os lugares Que eu passei Graças a Deus Eu consegui fazer amigos E fazer o bem Eu acho que é isso Que eu quis Retribuir a população Do estado do Rio de Janeiro Eu fui servidor público Durante 32 anos Na PF Aquela que me deu A minha casa Minha educação Ajudou a educar Meus filhos E eu precisava Precisizo A qualquer momento Retribuir isso A população É isso que eu faço Agora Desde que eu entrei Para a gestão pública Lá na Funasa Obrigado por você ter vindo Então gente Eu não vou me alongar mais Vocês que saíram Das suas casas Saíram do trabalho Estão cansados Estão aqui Prestigiando Deixaram suas famílias O balão O balão está acordado O balão está acordado Desde 6 horas da manhã O comuro Acho que nem dormiu Mas estão aqui Rodrigo Castro Lá do gabinete do governador Subsecretário de eventos Meu irmão Obrigado por ter vindo Bruno Tanta gente Gente Olha só A vida São momentos O que a gente vai levar É isso O resto é bobagem Então esse é um momento Tão importante para mim Que vocês não fazem ideia Porque eu estou transmitindo Para aqueles Que estão Aqui Que são Meus filhos Minha neta Transmitindo a ela Tudo aquilo que eu fiz E podem ter orgulho Do pai Do avô Do marido Isso é muito importante Não é isso Ricardo É isso aí Gente por fim Queria agradecer também Ao casal Pedro E Fernanda Thompson Pela oportunidade De estarem aqui Agradecer A todos vocês Celso do Alba Presidente Da Câmara de Caxias Enfim A todos aqueles Franco Doutor Franco Advogado Está lá atrás Gente se for falar Um por um aqui Eu não vou parar Então eu agradeço Muito obrigado Muito obrigado mesmo E eu sei que todos Vieram aqui de coração Aqueles Que eu pude fazer Bem Em algum momento Foi obra de Deus E aqueles que eu fiz Algo mal Ou prejudiquei Eu peço desculpas Mas isso faz parte E você vereador Não fica chateado Comigo não Discórdia faz parte Da política Tudo passa E agradecer Gente Ao governador Cláudio Castro Aquilo que me colocou Aqui na cadeira Ao secretário Abel E ao secretário Da Casa Civil Nicola Missione Esses que são A base Hoje Do poder executivo E que fazem A sustentação Dessa diretoria E da gestão Da CEDAI Obrigado a todos Uma boa noite Amorim Te amo Irmão Muito obrigado mesmo Eu tenho uma honra Poder estar aqui com você Eu estou muito feliz Com isso É receber tua medalha Vamos lá Aplausos O nosso amigo Zé Carlos Aqui Que solidificou Essa relação De amor Aqui com o Antônio Carlos Aplausos 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 E para não quebrar Quebrar o protocolo Mais uma vez Já estava ensaiado Recebi aqui Bronca do Thompson Lembrando De muitas outras pessoas Hoje é aniversário Do Antônio Carlos Então convidar a todos Para cantar parabéns Mais do que merecido Para ele Aplausos 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 Jalmir Dantas Aplausos 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 Aplausos